Parece que o artista Romero Brito é reincidente em desdém e arrogância. Após a repercussão de grande proporção sobre o episódio envolvendo o artista Romero Brito, muitas outras coisas vieram à tona. A explicação da empresária que quebrou a obra na frente do artista como forma de protesto, o relato de uma funcionária de Brito, um desabafo da ativista Luisa Mel e uma pesquisa mais apurada deste veículo, onde percebemos que este episódio que retratou o pintor como sendo, digamos assim, meio desdenhoso, não é um fato isolado. Aliás, bem longe disso. Apesar do artista ter se manifestado alegando que o vídeo-alvo da polêmica toda seja, na verdade, de 2017, a pergunta que fica é Mas o que isso muda? Segundo matéria do colunista Jeff Benício, do Portal Terra, com o seguinte título e subtítulo Artistas arrogantes não ficam mais impunes ao estrelismo. Barraco com Romero Brito reforça a disposição de se reagir ao comportamento inadequado de famosos. Bom, temos novidades e as exporemos aqui. Mas antes, precisamos fazer um repasse de tudo o que houve para que este episódio se propagasse na mídia deste modo estrondoso. Apesar de alguns internautas, sempre os mais fadados a teorias da conspiração, afirmarem que foi marketing, não é o que demonstra o comportamento do pintor em um novo vídeo que iremos mostrar aqui. A primeira nota que demos, como muitos veículos, foi apenas a caráter resumido até então, com as informações que se tinham. Porque ninguém tinha muito mais que isso para justificar isto ou aquilo. Pois bem, vamos recapitular. Agora, com riqueza de detalhes e novidades exclusivas de uma apuração maior nossa. Do Há Quatro Dias, publicamos aqui uma matéria que se referia a uma tarde de autógrafos do pintor Romero Brito, em uma de suas galerias. Na ocasião, uma mulher chamada Madeleine se aproximou do artista, chegada a sua vez, porém não sorriu, fez foto ou deu um abraço no artista. Na verdade, ela fez um verdadeiro e caro protesto contra o comportamento deplorável que, segundo ela e sua equipe, disseram Romero teria tido em seu restaurante dias atrás. Na cena, ela diz, Senhor Romero Brito, eu admirava o seu trabalho, meu marido o tinha em um pedestal e por isso me comprou esta sua obra, para me presentear em meu aniversário. Porém, você foi ao meu restaurante e reservou para 20 pessoas para tomar café da manhã a um preço de 8 reais, o que é barato, e nos pediu desconto. Você humilhou meu pessoal, pediu para desligar a música, pediu a eles que não falassem e lhes servissem sem olhar para você. Foi humilhante. Para uma pessoa honesta e respeitável, você carece de humildade. Exijo que você nunca mais volte ao meu restaurante, disparou ela antes de quebrar a obra na frente de todos, deixando o artista atônito. Medellín e seu esposo, Juan Miguel Pérez, são proprietários do Olé Olé Entapelia, que fica a poucos metros da galeria. Após a repercussão, o restaurante ganhou mais de 40 mil seguidores, a maioria do Brasil, inclusive de perfis famosos, apoiando a ação da proprietária em defesa de seus empregados. Alguns artistas perdem sua humildade e ganham o rechaço de seus admiradores. Seu grande ego, personalismo e falta de educação visam humilhar a família do restaurante Tapelia de Miami. Esse foi o resultado, diz ela no vídeo postado na conta do estabelecimento. A cena da quebra do objeto foi gravada por uma funcionária do artista e publicada em sua conta no TikTok, que foi de onde recebemos o vídeo, sem grandes explicações, apenas com o resumo dos fatos. Após a grande repercussão nas redes sociais do restaurante, Medellín e seus funcionários agradeceram ao carinho dos brasileiros na internet e se apresentaram, dizendo de quais países são e há quanto tempo trabalham no local. Tem funcionários de diversos países. A última a se apresentar é Medellín, a empresária que parece meio encabulada no vídeo ou não entendendo bem o que aconteceu aqui no Brasil com o vídeo que viralizou e diz. O restaurante Tapelia, ou Tapelia, é uma família. Nós trabalhamos em grupo. Todos os funcionários, se você fizer algo à pessoa, nós vamos nos defender, afirmou o empresário. Na apresentação, é possível ver que a maioria dos funcionários estão ali há anos e a proprietários apresenta e diz. Obrigado a todos pelo carinho. Esta é minha equipe, esta é a minha família. E todos a aplaudem e gritam entusiasmados. É, dá pra notar que ninguém ali trabalha triste. Deve ser legal ter uma líder assim, não? Então, chefes mandam e exigem, líderes direcionam e dão exemplo. Medellín Sanchez, relado que teria ocorrido naquele dia e o que a levou a jogar escultura de Romero Brito no chão. Naquele dia, cheguei entre 11 e meio dia em meu restaurante. Encontrei meus funcionários chorando porque a mesa tinha sido feita para esse homem com muita alegria. No caso, Romero tinha reservado a mesa para 20 pessoas. Ele já tinha vindo muitas vezes aqui. Mas aquele dia seria especial porque ele iria com mais gente. Ele veio e ofendeu a todos. Não me olhe na cara se eu não fizer isso. Desligue a música, não quero ninguém sentado ao meu lado. E isso é humilhante. Medellín conta que quando escutou o relato dos funcionários, ficou revoltada. Quando eu escutei os relatos, eu disse, não pode ser. E ainda por cima, ele pediu desconto. Fiquei indignada porque Tapele é uma família. Não é o dono e os funcionários. Trabalhamos em grupo. E se fizerem alguma coisa para mim ou para eles, a gente se defende. Disse a empresária, o perfil do Instagram Only in Date. Ele teve aquele dia para autografar as obras. Fui na minha casa procurar o presente que meu marido comprou para mim 4 meses antes. Porque eu gostava dele. Eu o admirava. Eu o amava com suas obras alegres. Gostei da obra. E meu marido me deu a maçã no meu aniversário. Mas depois do que aconteceu, eu disse que não queria ela mais na minha casa. Fui na loja dele, me apresentei. E realmente eu não achei que fosse quebrar na cara dele. Mas fui me indignando aos poucos. O vídeo na íntegra tem pouco mais de 10 minutos. Está disponível na página Only in Date. Madeleine também deu entrevista a um perfil no Instagram chamado Despierta América. Hoje. E contou mais sobre o ocorrido. Sobre a nota de Brito dando sua versão. Ela disse que era uma farsa e que ele precisava dar a cara assim como ela. Disse que não pensou que podia ter machucado alguém ao jogar a escultura no chão. Que não se arrepende. Que não está aproveitando a situação para promover seu restaurante. E ao ser perguntada se aceitaria um pedido de desculpas do artista. A moça disse que ele tem que pedir perdão ao povo brasileiro. E que ele está recebendo muita mensagem dos brazucas dizendo que Romero Brito não os representa. A funcionária que atendeu o Brito na ocasião contou sua versão do que aconteceu. A moça disse, entre outras coisas, que ele não a deixava chegar perto. A não ser que ele a chamasse. Que ele exigiu que ela não olhasse nos olhos dele quando falasse com ele. E que baixasse a música. O vídeo na íntegra está no perfil arroba despiertaamérica. O ocorrido parece estar repercutindo em diversos veículos latino-americanos. E a cada momento chegam novas atualizações. Já o mesmo não parece acontecer na loja do artista. Pois o vídeo que vazou no TikTok foi de uma de suas funcionárias. chamada Faye Pindel. Uma mulher que curiosamente trabalha na galeria loja de Romero Brito. E que deu detalhes da situação com alguns equívocos de valores, dizendo. Normalmente, no fim do mês, Romero promove um encontro com pessoas que compram suas obras de arte. E essa moça vista no vídeo, quebrando uma porcelana, gerencia um restaurante onde Romero e os amigos foram. Aparentemente, eles foram desrespeitosos e rudes com a equipe. Os funcionários contaram para ela e, no fim do mês, ela decidiu comprar sua própria porcelana, que custa milhares de dólares, e quebrou na cara dele. Faye continuou o relato. Ela basicamente disse a ele que não o respeita mais. Ele ficou constrangido e não sabia como reagir. Eu meio que me senti mal por ele. O que é raro, ela disse. Já Romero Brito disse que não desrespeitou os funcionários. Bom, parece que a funcionária não tem lá tanto afeto e admiração assim por seu patrão, hein? Por que será? E não se intimidou publicando e escrevendo textos sobre o ocorrido, ainda que ela tivesse informações desencontradas sobre o ocorrido no restaurante, como já explicamos aqui. A última frase do texto onde ela diz Eu me senti mal por ele, o que é raro, vale mais do que mil palavras. Romero, no sábado, diante da repercussão, se manifestou primeiramente postando uma mensagem em seu estilo, escrito fake news. Mas sucessivamente, deu a seguinte declaração. O vídeo do incidente ocorreu em 2017, no qual todos podem ver que fui vítima de uma pessoa que foi a uma das minhas galerias de arte e quebrou uma escultura que havia ganhado. Uma peça pesada de porcelana que, ao quebrar em pedaços, poderia ter causado danos a mim, a ela ou a qualquer outra pessoa no local. É lamentável, mas a integridade física das pessoas foi colocada em risco naquele momento. Infelizmente, há pessoas que querem ficar famosas às custas dos outros. Mas o artista não explicou como o trechinho do vídeo viralizou no TikTok que nem existia na época. E vamos continuar, porque temos muito mais. Diante da repercussão, a ativista da Causa dos Animais, Luisa Mel, se manifestou expondo uma situação que a traumatizou no início de sua carreira, em uma das lojas de Romero Brito, quando ela era repórter do programa de Monique Evans. Luisa disse, Contou a ativista Parece que a cena deve ter sido intensa para causar este trauma em Luisa. E, para finalizar, descobrimos outra situação onde o Sr. Brito não pareceu a pessoa mais simpática do mundo. Aliás, isso foi tudo o que ele não pareceu. Em 2017, no Hotel Hilton Park, Brito concedeu uma entrevista para o canal de uma jornalista. Nas imagens, ficamos um pouco, assim, constrangidos com o comportamento do artista. Poderia estar realmente cansado, como alegou, ou em um dia ruim. Mas, poxa, era um dia de homenagens a ele. Um pouquinho mais de boa vontade não faria mal a ninguém, não? Vamos ver. No exterior, digamos assim, para nós que temos você como um ídolo. Muito trabalho, né? Trabalho, dedicação, acho que é importante. E determinação, talvez, também? Tudo junto, é. E o seu talento, né? Tudo junto, é. Tudo junto? Tudo junto. Tá bom, então. Muito obrigada. Você já tinha vindo em Monique? Ó, várias vezes. Eu venho à Alemanha há muitos anos, assim, há vários anos. Nos últimos 30 anos eu venho muito aqui na Alemanha. E tenho exposições e várias galerias, assim, é. E você viaja o mundo todo, né? Tudo quanto é lugar. Tá bom. Você nunca foi para nenhuma exposição minha? Tá bom. Você nunca foi para nenhuma exposição minha? Tá bom. Você nunca foi para nenhuma exposição minha? E você pretende um dia voltar para o Brasil para morar? Ou... Eu não sei. Eu não sei, no momento, assim, eu estou tão ocupado com a minha arte, não é? Que... Eu não sei, assim, o Brasil é tão complicado, né? Então... A jornalista se chama Adriana Calado e finalizou o vídeo dizendo que queria perguntar muito mais a ele, mas ele está cansado. Diante da repercussão envolvendo o nome de Romero Brito na semana passada, Adriana postou uma lembrança deste vídeo em seu Instagram, indicando para que as pessoas vejam... Bom, nos resulta um pouco incoerente uma pessoa ir a uma premiação em sua homenagem e dizer se cansado para a imprensa. Com a internet, comportamentos de artistas e celebridades considerados arrogantes, egóicos ou desdenhosos são facilmente expostos. Devem ser considerados, obviamente, o elevado número de internautas biscoiteiros que adoram pegar uma carona e tentar despontar de algum modo no universo virtual. Porém, isso não exclui as constrangedoras cenas. Outra questão que o jornalista levantou foi o hábito de homenagear políticos no exercício do poder por parte de Romero Brito, o que pode desagradar a quem enxerga mero oportunismo. No Brasil atual, radicalizado e polarizado, a pintura feita por Romero de Jair Bolsonaro virou chacota por mostrar o presidente com boca cordeirosa. O artista plástico, de estilo multicolorido, foi, mais uma vez, alvo de desprezo e ataques. O que achamos ou não relacionado à obra de Romero Brito, se ele é ou não um artista original, neste sentido aqui, cremos ser irrelevante discorrer sobre. Uma vez que o Brasil tenha seu direito de fazer sucesso em seus mais variados gêneros, qual é o problema? Mesmo se ele for um designer de uma arte só, em objetos diversos, que é o que achamos na verdade, deixe o cara ser um designer e vender seus produtos e sintamos orgulho de sermos reconhecidos no que for que as pessoas queiram consumir. Se não conseguimos ganhar notoriedade no nível em artes mais originais, escritores intelectuais ou músicos conceito, não podemos culpar aqueles que conseguiram, pois a culpa não é deles, é nossa. E viva Anitta, e viva Paulo Coelho, e viva Romero Brito. A gente é que precisa lutar mais para sermos vistos como idealizamos. Então, não dá para ser hipócrita e exigir que um peixe suba em uma árvore. Deixemos o peixe ser peixe, a cobra ser cobra e a ave ser ave. Enalteçamos a notoriedade de que ganhamos no mundo. O tempo em que Villa-Lobos, Carmen Miranda e Caetano faziam sucesso eram outros, e a culpa desta falta é única e exclusivamente nossa. Voltando ao objetivo da matéria, podemos repudiar o caráter ou a personalidade de Romero Brito, mas não dá para confundir as coisas. Querem um representante da arte original do Brasil? Lutem! E enalteçam-o! Lutem!